Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. A opção completa com benefícios, link na descrição. Responde aí! Esse é o Responde aí quando eu respondo o inscrito por vídeo quando é necessário. E nesse vídeo eu irei responder mais um para tirar conclusões e para interagir mais aqui com vocês. Então, sem mais enrolação, bora! E aí seus papas, beleza? Esse é o Chutando Balde, meu quadro de desabafo, caralho é quadro aqui no canal Balde Sacana e Otama! E eu irei responder aqui o Janderson de Oliveira. Ele diz. Sou casado e tenho três enteados que simplesmente não gostam de mim. Já pensei em largar minha mulher por esse motivo que eu já tenho dois filhos com ela. Aí eu paro para pensar neles dois e por esse motivo eu nunca deixei ela. Já não sei o mais o que faço. A minha vida é um inferno. Eu simplesmente já aflo da pele. Despenso, né? Eu acho que é crise de dizer desprezo. É, desprezo. Desprezo que estou vivendo. Despeço, dispenso. Eu acho que é dispenso. Dispenso que eu estou vivendo. Para quem não está entendendo nada, eu fiz um vídeo onde o assunto é namorar pessoas que já tem filho. Dá certo? Se você quiser ver esse vídeo, o card está passando aqui em cima. É só clicar no izinho no final desse vídeo, quando você terminar de assistir, ok? Eu não sou nenhum especialista em casais, nem coisa desse tipo. Apenas sou uma pessoa comum, onde tenho as minhas próprias opiniões e tiramos juntos as conclusões. O que eu vou falar aqui é apenas realidade do que eu penso, tá? Do que eu penso. É apenas a minha opinião deixando bem claro. E para tentar também ajudar o Janderson de Oliveira. Às vezes eu posso estar abrindo mais o olho dele com essa mensagem sincera. Quando um relacionamento está por água abaixo por motivo dos filhos não gostarem, aí está aquela confusão danada, o transtorno só, como o seu aí, que você diz que está um inferno total, eu recomendo simplesmente chegar e conversar, porque com o diálogo tudo se resolve. Agora, caso ela recuse, dizer que geralmente isso pode acontecer, não estou falando que é o seu caso, mas pode acontecer de ela dizer, não, que não sei o que, que não sei o que, que não é assim, que meus filhos é isso, e vai ter uma defesa, com certeza, porque é assim. Eu não tenho filhos, mas eu tenho a experiência nesta área. Não só eu, mas o que eu vejo de amigos meus aqui, passar pela mesma situação. Dias atrás, eu vi uma postagem lá no Facebook, onde uma amiga minha tinha postado lá, dizendo, você acredita, dá para ser feliz com uma pessoa que já tem filho? e nos comentários eu vi uma porrada de gente, que dizendo que sim, que sim, que sim, que sim, e eu acho que eu fui o único a dizer assim, que não. Não discordando disso nem um minuto, é porque é muito difícil dar certo, muito difícil, é o que eu falei lá no outro vídeo. Então, nessa postagem, todos tinham filho, e começaram a me criticar, falar mal, dizer que não sei o que, que não entendia, tal, tal, tal. Certo. Aí, o que eu falei? Eu escrevi um texto enorme para todos lá, e falei, vocês falam isso, porque vocês têm filho. Ou seja, vocês estão olhando apenas para o lado de vocês. Olhe para o outro lado, que não tem filho ainda. Vê as consequências que esse camarada vai passar. Vê as consequências que essa moça vai passar. Eu, na minha opinião, namorar, pessoas que já têm filho, pode dar certo, mas é muito complicado. Eu recomendo, se você não tem, namora a pessoa que não tem. Se você tem, namora a pessoa que tem. Por muitos motivos. Porque é muito complicado. Não é que filho atrapalha. Eu não estou falando que filho atrapalha. Não estou falando isso, porque eu não tenho filho. Eu estou falando isso, porque realmente, a coisa é complicada. E vai ter transtorno no casamento. Aí, onde eu chego e falo, tem que ter diálogo e conversar. Agora, se não ter diálogo e não ter conversa, ou seja, a pessoa não aceitar e continuar negando, fazer um inferno a si mesmo, a única solução é deixar o relacionamento. Nesse caso, você falou que tem filhos com ela, e não desistiu do seu relacionamento por motivo dos filhos. Muitas pessoas, vai vir aqui nesse comentário, vai falar assim, tem que fazer de tudo para o casamento dar certo. É? Eu vivendo no inferno por causa de duas pessoas que não gostam de mim e que a pessoa que eu estou com ela não está me compreendendo. Eu vou querer ficar nesse sofrimento para sempre? É claro que não. É claro que não. Se você tem filhos com ela, pegue o seu rumo. Você, com certeza, vai visitar seus filhos. Você vai ver eles futuramente, de vez em quando. Você vai ter o mesmo contato. Você é pai, você vai ter o mesmo contato. Filho, não segura ninguém. Não deixe de ser feliz por motivo de filhos seus e você não querer abandonar. O que adianta? As pessoas ao seu redor, todas felizes e você infeliz por um simples caso que a sua parceira não concorda ou contigo não tem diálogo ou coisa desse tipo. E lembrando, essa é apenas a minha opinião, tá bom? Espero que dê tudo certo aí no seu relacionamento. Tente consertar só tente conversar. Coloque um objetivo na sua vida. Tente ser feliz e nada mais. Tente ser feliz e nada mais. Tente ser feliz e nada mais. Tente ser feliz aués Obrigado.